Indução é o seguinte, toda indução rápida, quando eu falo durma, você vai simplesmente fechar os olhos, descer o queixo, relaxar o máximo possível. Ou seja, você vai continuar ouvindo minha voz, vai simplesmente fechar os olhos, descer o queixo, relaxar o máximo possível, só isso. E você vai continuar bem sentado e a partir daí a gente vai fazer um aprofundamento e você vai conseguir conhecer mais a sua mente. Fica com as mãos assim, isso. Quero que você imagine, olhando para essa mão aqui, apenas para essa mão, com os olhos abertos, que isso aqui é um imã, esse outro imã, aqui é uma bola de metal. E eles estão se atraindo muito, porque esses imãs já são de polaridade oposta. E eu quero que você se concentre nessa mão e sinta essa aproximação acontecendo. Isso, estou aproximando, fecha os olhos. Isso, eu quero que você se concentre na aproximação. E quando elas se aproximam cada vez mais, em algum momento, vou falar a palavra durma, você vai simplesmente fechar os olhos e relaxar o máximo possível. Isso, elas vão se aproximando cada vez mais. E quando elas se tocarem, em algum momento elas vão se aproximando cada vez mais, você vai entrar em transe, bem profundo. Isso, fechar os olhos. Durma, bem profundo, afundando cada vez mais, afundando cada vez mais, afundando cada vez mais. Cada vez profundo, relaxado, vai afundando. Afundando cada vez mais, cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado E você, a partir de agora, cada vez que você entra em transe Você vai entrar ainda mais em transe Porque é muito bom entrar em transe, é muito bom ter esse estado E agora, Marcelo, você já entrou em transe? Eu vou te dar um presente, vou te dar uma chave para o seu inconsciente A partir de agora, toda vez que eu olhar diretamente nos seus olhos e disser Durma, assim, durma Imediatamente, seus olhos vão ficar pesados, vão fechar E você vai acessar esse estado imediatamente Para atingir o seu objetivo Pensa o seu objetivo agora, Marcelo, como uma cena Responda apenas mexendo com a sua cabeça Você consegue ver essa cena? Você realizando o seu grande objetivo? Isso, agora eu quero que você veja Você realizando esse grande objetivo Uma pessoa muito especial do seu lado Alguém que você gosta muito Que é muito importante para você E que tem tudo a ver com esse objetivo Você consegue ver? Isso Você vai ter uma chave para acessar Essa sensação boa agora De completar o seu objetivo A partir de agora, toda vez que eu olhar diretamente nos seus olhos e disser Durma Você vai acessar esse estado imediatamente Seus olhos vão ficar pesados Seu queixo vai descer E você vai entrar em transe imediatamente Durma Cada vez mais Absorre Muito bem Isso Vai para cá Isso, bem relaxado Durma Isso Cada vez mais profundo Cada vez mais relaxado Se sentindo cada vez melhor E aos poucos você vai voltando E você vai sentir cada vez melhor Desce Nove Vai voltando Isso Pode abrir os olhos do seu tempo Isso Oito Sete É voltando Seis Cinco Quatro Três É voltando Dois Quatro Pega como você se sente Seja leve Mas você percebeu que essa Tira sua voz Tenta falar Difícil, né? Dá um tchauzinho para a câmera sem falar Até a próxima Pode falar Obrigado por assistir a mais esse vídeo Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal Ou então Clique aqui E assista ao vídeo Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho